Se você disser que eu desafio o amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Só privilegiados têm ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antimusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isso é bossa nova, que isso é muito natural O que você não sabe nem sequer pressente É que os desafinados também têm coração Fotografei você na minha roleflex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Este é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu O principal É que no peito do desafinado No fundo do peito bate calado É que no peito dos desafinados Também bate um coração Só não poderá falar assim do meu amor Este é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu O principal É que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado É que no peito dos desafinados Também bate um coração É que no peito dos desafinados